Olá, meus amigos, eu me chamo Padre José Eduardo e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o recente lançamento da segunda edição em língua portuguesa de um livro que fez muito bem para a minha alma. Chama-se As Três Idades da Vida Interior, do Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, em dois volumes, pela Cultor de Livros. Este livro é realmente um clássico da espiritualidade cristã, porque, como vocês sabem, ao longo desses dois milênios, a igreja tem se esmerado em ensinar aos seus filhos, como crescer na vida espiritual, como desenvolver a sua vida de oração. Contudo, graças ao ensino de tantos mestres e de tantos guias na vida espiritual, além de tantas almas favorecidas por Deus com dons, carismas e favores especiais, privilégios mesmo, dados pelo Senhor, hoje nós temos condições de conhecer muito melhor como é o desenvolvimento da vida espiritual. Graças a santos, como Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, São Francisco de Sales e outros tantos santos, nós temos acesso a uma pedagogia sobre a vida espiritual que nos pode proporcionar um crescimento interior para que cooperemos mais com a ação da graça divina. Ora, esta obra do padre Garrigo Lagrange tem o mérito de, tomando a doutrina espiritual de Santa Teresa e de São João da Cruz, conciliá-la com o que há de melhor na teologia de São Tomás de Aquino. O padre Garrigo Lagrange era dominicano e profundo conhecedor da filosofia e da teologia de São Tomás. Portanto, ele confere à obra desses doutores espirituais uma linguagem teológica que nós poderíamos dizer universal. E, graças a isso, ele também pôde descrever com muita precisão, além de com muita arte, porque escreve maravilhosamente bem, como nós precisamos nos comportar para cooperar com a graça divina e permitir que ela frutifique em nós frutos de santidade. Ora, além disso, o padre Garrigo Lagrange foi bastante influenciado por São Francisco de Sales, que, portanto, tem uma espiritualidade um pouco mais direcionada aos leigos. Não é propriamente uma espiritualidade laical, como a que seria desenvolvida depois por São José Maria, mas é uma espiritualidade para leigos e uma espiritualidade que, verdadeiramente, tem profundo apelo à prática diária, à concretude das nossas ações, enfim, que não fica apenas em abstrações. Portanto, é uma obra que vale a pena ter e vale a pena ler com muita atenção, com muito cuidado, para que se aprenda tudo. O padre Garrigo Lagrange legou-nos esse que é o seu trabalho mais primoroso, a sua obra-prima, e eu gostaria de recomendar a todos que pudessem realmente aproveitar. O fato de ter saído em língua portuguesa é uma graça imensa, porque nunca houve uma tradução para a nossa língua desse trabalho do padre Garrigo Lagrange, que é um trabalho monumental. Havia o original em português, havia uma edição espanhola, inglesa, mas em língua portuguesa nunca foi publicada. Portanto, eu quero deixar a todos vocês aqui a recomendação de conhecerem profundamente esta obra. Tenho certeza que ela fará grande diferença na vida espiritual de cada um de vocês, especialmente de quem quer crescer na graça, nas virtudes e nos dons do Espírito Santo. Um grande abraço e Deus te abençoe.